Olá pessoal, bem-vindos então a um vídeo tutorial para o canal do Telegram Chef Tutos. Eu sou o Chef Kaiser e vou demonstrar aqui para vocês a configuração do alarme para você acordar durante a manhã ou simplesmente configurar um alarme onde que o despertador, no caso, vai ser o seu aplicativo de podcast BayonPod. Primeiramente, a primeira coisa que você tem que fazer é conferir o tutorial passo a passo lá no Telegram, no Chef Tutos onde se encontram os links para os aplicativos, no caso são três, tudo isso está lá no canal do Telegram. Depois de ter instalado esses aplicativos, você vai entrar aqui, primeiramente, no BayonPod. Eu vou demonstrar para vocês onde é que ficam as playlists, tá? Aqui estão os meus podcasts que estão assinados. E aqui então, se você entrar em qualquer um deles aqui, aqui em cima sempre o BayonPod te mostra o que está no player, né? No caso, o que está sendo tocado, tá? A lista no playlist. E aqui você tem a sua Smart Playlist. No caso, eu vou criar uma aqui, simular uma. Vou dar o nome de alarme, tá? Depois eu vou adicionar uma regra. Uma regra nada mais é que é os episódios que eu quero que faça parte dessa playlist. Aqui você deixa apenas o último episódio para que isso fique automático. Número de episódios. Um, pode deixar normal. Categoria. E aí você pode botar todos os feeds ou escolher um por um. Eu vou escolher apenas um aqui, tá? Para fazer. E aqui você pode adicionar mais uma. Deixa tudo aí. Escolhe uma... Uma... Mais uma... Um... Um... Um canal aí que você segue de podcast, tá? Por exemplo. E aí, você finaliza. E eu não salvei, mas você vai ter exatamente a mesma coisa. Dia Mundial do Artesano. Tá? Essas são as Smart Playlists do BayonPod. Ok? Tendo isso configurado, você então... Você tem uma playlist que você pode configurar da maneira que você achar melhor. Tá bom? Depois disso, então, você já tem a sua playlist configurada. Então, você vai entrar no App Alarm. Entrando aqui. Aí eu já configurei um alarme. Eu vou deletar ele, tá? E vou criar um novo. Tá? Aqui, então... Primeira coisa que você tem que fazer... É ir aqui embaixo. Onde que esse tá? Aqui, ó. Up to Launch. Aí você vai procurar aqui... Create Shortcut. E aí você vai procurar essa extensão aqui... Manual Internet Shortcut. Pronto. E aí você vai adicionar aqui... BayonPod Alarm. Vamos colocar em português. E essa linha de comando aqui... Vai estar em branco, no caso. Você que vai ter que copiar lá do tutorial. Então, vamos ir lá no Evernote. Aqui eu tenho onde que tá o tutorial completo. E você copia essa linha de comando aqui completa, tá? Só a linha de comando, sem as aspas. Tá? Você copia... E volta lá no... No... Up Alarm. Então você vai aqui e cola. Tá bom? Aí cola. Dá um OK. Pronto. Alarme configurado. Outra coisa que você tem que configurar aqui embaixo... É... Set Media Volume. Tá? E também... Você coloca aqui... O horário do alarme. Provavelmente vai ser pro horário da manhã. Tá? Mas aqui, como agora estão marcando 10h38... Eu vou botar... 10h40. Tá? Pra fazer o teste. O alarme está adicionado. Tá tudo OK. Tudo configurado. Tá? Só você seguir o passo a passo que tem lá no tutorial. Aí você tem aqui. Pode sair. Tá? Entra novamente no Alarme Pro pra conferir. Pode ser que esteja assim. Tá? Então você marca. Tá? Sai. Entra. Confere. E aí tem que aparecer essa mensagem embaixo aí. Dizendo que o alarme está configurado. E aí tá tudo certo pro seu alarme começar. Aqui eu inclusive vou matar... O... 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 Matei ele pra... Pra mostrar que realmente vai funcionar. Então vamos aguardar aí... As 10h40. Que o alarme deve iniciar automaticamente. Tá bom? Esse aí é o... É... Algumas observações pra sua configuração correta. Mas eu repito. É só você seguir o passo a passo que tem no tutorial. Aí está. Do artesão. Dia do marceneiro. 1870. Teve estreia mundial. Pronto. Dei um pause aí. Deu pra ver que funciona perfeitamente. É só você seguir então o tutorial passo a passo. Lá do nosso canal. No telegram. Chef Tutos. E é assim que se escreve. Chef. Tutos. Ok? Até a próxima então pessoal. Tchau. Tchau.